Alunos do segundo e terceiro anos do ensino médio do SESI Canaã, em Goiânia, tiveram que aprender diversas habilidades para alcançar o lugar mais alto do pódio no Torneio Internacional de Robótica nos Estados Unidos. Dentro do projeto de pesquisa, eles criaram em laboratório um chiclete de pimenta para ajudar os astronautas a sentirem o sabor dos alimentos. Que habilidades vocês precisaram adquirir e aprofundar para poder chegar lá? A robótica nos fornece valores que a gente nem imaginava que existiam. Ela nos inspira, por exemplo, no projeto de pesquisa, que a gente tem que desenvolver projetos inovadores. Você não vai pesquisar, por exemplo, no Yahoo, uma resposta que você quer para uma pergunta científica. Você tem que ir, por exemplo, no Google Acadêmico, pesquisar sobre profissionais da área. A gente foi, por exemplo, no ITA, em São Paulo, para a gente aprender um pouco mais sobre essa área, entrar em contato com agências espaciais. Então, é uma coisa, assim, muito intensa. No geral, também mudou muita coisa. Porque acaba que, assim, na robótica, a gente tinha que ser bastante organizado. Porque é muito trabalho, é muita coisa que a gente mexe ao mesmo tempo. Então, acaba que a gente leva um pouco dessa organização também para casa. Então, eu me tornei uma pessoa mais organizada, no geral, tudo na escola, em casa. E aí E aí E aí